Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tive uma ideia, a gente tava fazendo um boliche humano ali e eu tive uma ideia de aproveitar essas lonas pra gente fazer um tobogã pro rio. Só que o hélito, eu acho que não tem mangueira que alcança lá. Aonde? No rio. A gente tem que ser de balde. É, vai ter que ser de balde. A gente vai ter que encher o balde e levar. Cada um que for escorregar leva a sua água. E os moleques tão fazendo uma prancha ali pra ir mais longe ainda. Então o negócio vai ser louco. Fica ligado e bora fazer esse escorregador no rio. Deixa muito, muito like, se inscreve no canal e vamos com a gente. Mano, o que vocês tão fazendo aí? Vocês tão aprontando? Vai deixar o escorregador nível hard, você vai ver. Como assim? Vai ver, vai parar lá no meio do rio. Você vai entrar aí dentro? Mas você sabe que não cabe aí dentro, né? Cabe. Sim, hoje cabe. Mas é mal caôê cabe aí dentro. Vai ser que vai deixar as pernas pra fora e a rocha ali. Olha aí, ó. Pronto. Meu Deus do céu. Vai dar ruim isso daí. Vai parar lá na ilha. Vem, a ideia que eu tive era só colocar a lona e descer. Vai melhorar isso aí. Mas já teve uma coisa melhor, né? Porque é pra ir mais pra longe. Nossa Senhora. Então termina aí pra nós pegar as lonas e já começar a montar o coiso já, o tobogã. Só raspa aqui pra não machucar na lateral aqui, ó. E bora. Vamos. Ó, os meninos já estão descendo ali com as lonas, ó. E aqui tem muito buraco e pedra, cara. O lugar que eu vi melhor que dá pra gente pôr é aqui, ó. Mas isso vai doer a bunda, cara. A sorte é que você cortou aquele galão mesmo. É, então. Eu pensei no galão porque aqui é muito de buraco e pedra. Então. Pode bater na bunda e machucar. O pior vai ser ficar carregando de galão o negócio. Agora é cheio e ir embora. Ah, isso. Isso aí mesmo, ó. Porque aqui é o lugar que eu vi que mais deu coisa. Tem a de cima, né, Henrique? Vamos puxar de cima e pôr na agenda de baixo. Ah, velho do céu. Ô, é grande essa lona, cara. É grande, velho. Caraca. Henrique, é bom nós colocarmos umas pedrinhas assim. Ô, e se nós capotarmos no meio do caminho? Vai dar ruim. O Thiago não terminou de cagar ainda? Ele tá cagando lá. Tava gritando que queria papel, papel. Thiago, conseguiu o papel gêrico, Thiago? Nem que eu nem respondi. Mano do céu, vai dar ruim. Vai dar ruim. Quem vai ser o primeiro louco a descer? Eu que não. Eu acho que tá bom, velho. Tá muito alto. Tá muito alto. Tá muito alto. Aí já é plano aí. Tá bom, rapaz. Aí, ó. Agora a gente vai colocar umas pedrinhas em volta da lona pra lona não dobrar? Eu acho que ela não dobra, não, velho. Eu acho que só tem que esticar ela certinha, bonitinha, ó. Fazer um serviço decente de gente. Tá falando que tá ruim o serviço? Ah, tá tudo enrugado aí. Vocês estão parecendo criança, mano. Só que eu acho que se descer só de bunda, ele tinha que testar só de bunda. Mas eu acho que vai doer, tá? Não, não é doer. Vamos descer com o barril. Não, mas tem que testar de bunda, tobogã. É a primeira vez de bunda. O Henrique testa com a bunda dele. Logo eu. Ó, faz um negócio bonitinho aqui, velho. Ó, tudo enrugado. Nossa! Tobogã é louco, hein? Vai dar bom, vai dar bom. Agora tem que pegar o balde, né? Cada vez que cada um for descer, joga água. É, vamos pegar o balde? Eu acho que vocês vão ter que jogar água pra todo mundo, Wellington. Esperar o Thiago ficar mais cagado, né? Vamos esperar. Tô bom, ó. Eita, filho! Vamos ver se o Thiago já tá vindo. Bora, vamos lá pegar o barril, pegar um balde de água e chamar o Thiago. É. E pegar detergente, né? É, detergente. E aí, Thiago? Saiu do banheiro? Ah, banheiro tava jogando as melazinhas aqui. Ai, meu Deus. Vocês iam foda. Será que vai dar certo essa gambiarra de vocês aí? Certo, certo. Então. Wellington, ó. A câmera tá pegando daqui pra cá, ó. Então põe os baldes mais pra cá, ó. Põe aqui, ó. Caraca, mano. O Thiago põe uma outra câmera lá no final, gente. Aqui, ó. Tá vendo o tripézinho ali? Vai ser topo. Então a gente vai tá tentando filmar tudo que a gente conseguir aqui. Ô, moe eu não, filho. Ó, chega. Você vai cair nem nada ou não vai ter esse moe? Não, eu só vou ver. Quem vai ser o primeiro? Ó, anta? Eu? É você. A anta ou a mula, pessoal? Quem é a anta e quem é a mula? Véi, vai bater na água assim, eu vou capotar de boca. Mano, vai dar ruim. Ah, que dá ruim daí, seu jeitê. Vamos então? Quem vai primeiro? Vai a mula. Ou vai a anta? Vai lá, vai lá. Eu não sei se eu vou, não. Ah, vai ter que entrar dentro. Vai ter que empurrar? Vai dentro ou assim, ó. Eu acho que vocês têm que testar de bunda primeiro. Eu acho que vai ter que segurar aqui, né? Vai, senão empurra. Vai, ó. Já! Ih! Foi fácil. Eu acho que não tá lindo o suficiente, mano. É, tem que encolhar uma jogada espurra. Ó, o Hélito falou de puxar, ó. Senta aí, Henrique. Senta ali. O Hélito deu a ideia de puxar. Vai lá, Hélito. Mas você vai descer correndo, puxando? Vai, vai. Senta. Eu tenho que entender aqui, Zé, rapaz. E eu empurro. Ô, Thiago, vem mais pra baixo. Puxa com força. Um, dois, três e vai. Que f***! Eu acho que é só empurrar, velho. Acho que não vai dar de mal. É, tem que empurrar. Puxar, já ficou legal. Fica legal, né? Agora, vai. Vai, aí, você puxa. Não, você, eu já fiz. Vai. Vai, gente. Não, eu não quero, não. Não, pode ir lá. Não, não. Vai lá, velho. Vem, amor, vem. É bom, é bom. Henrique, vem mais pra cá. Daí o detergente? Abre mais pra lá, senão ele vai trocar pra você. Vai. Vai mais pra trás, vai mais pra trás. Vai, 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 vai. Ah, rapaz. Ele é testinho. Puxa com força, hein? É aqui, ó. Aê. Ah, tá gelado, meu. Tem que ser lá de cima, rapaz, pra não agitar a carreira pro cara. Já que... Mas você quer subir pelo lugar que você pode jogar? Não, 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 não. Só pelo lado. Quer subir pelo liso? Então, acabou de jogar detergente aí. Não dá, velho. Estica mais a cordeira. Meu pé é liso, não é cascudo igual o seu. Ah, é? Então vai ali pro barro. Estica mais. No treino puxa com força, hein? Um, dois, três e vai! Boa! Tá bom, velho? Não tem que mais. Trava aqui, ó. Tinha que ser um pouco mais íngreme. Mas tá bom, tá bom. Vai, vai ter que ir. Você desceu, amor? Vai, pode ir. Não, tá isso. Vai, vai, vai. Droga essa mão, droga essa mão. Ah, amor. Eu vou... Eu vou me espatifar. Não é nada. Mas lá embaixo é água. Não tem nada não. Com lama. Vem, na guentinha essa água. Vamos puxar mais de cima aí. É mesmo, né? É isso que eu tô dizendo. Vai velocidade, né? É, gente, eu vou pegar o detergente. Ui! Boa! Eu acho que a câmera não pega daí, ó. Aí, aí, mas aí tá bom. Aí tá bom. Vai, vai, vai. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Olha o jeito que ele vai. Você vai comer barro, tá? Um, dois, três e vai! Sai da frente! Sai da frente! Ai, que bunda é gostoso, véi. Vou me barro só. Só que aí tem um 10 grau. Isso aqui é gostoso, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Passa a roupa, passa a roupa. É gostoso. Joga aí, joga aí, joga aí. Isso aqui já virou mó banheiro aqui. Pera aí. Tem uma letra, ó. Eu pisei no negócio aí. Vai de barriga ou de costa? Não, não. Meu Deus, no cabelo não, véi. Vai, vai, vai. Vai, já, velho. É isso aqui, eu vou vencer. Não, não. Não, viado, não. Foi. Ai, meu dedo. Nossa, passa a roupa, meu dedo. Leventou. Que time de ver. Rapaz, seu. Vai aqui. Vai que agora vai, vai que agora vai. Porra aí, vai lá, não. Já fudeu tudo, meu irmão. É isso, rapaz. E aí, gostaram ou não? Ah, foi massa, né? Da hora, né? Galera, a gente vai ser esse vídeo escuro aqui. Vamos ficar aqui brincando mais um pouco. Muito da hora. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se vocês gostou. Foi muito da hora.